Alô meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Tair Pesca Conexão. Pessoal, vou tirar o filé, tá traíra aqui ó, não é o filé, vou tirar a espinha, essa espinha aqui do meio e vou tirar os espinhos em forma de Y e deixando ela aqui para poder assar. Vou tirar toda essa espinha do meio e os espinhos em forma do Y. Para isso a gente vai precisar de uma pinça e eu que estou usando a navalha com a gilete, mas não é preciso não, uma faca mesmo dá, uma facazinha que mesmo dá para poder tirar, entendeu? E a pinça a gente precisa para poder tirar os espinhos em forma de Y, entendeu? Para poder estar tirando. Então vamos começar aqui pessoal, vamos começar aqui ó. Vocês vão estar olhando aqui ó, primeiro aqui ó, eu corto essa parte aqui de cima aqui ó, separo aqui ó, da cabeça a espinha do meio. Agora, com a faca, com o negócio, vocês vai retalhando entre os espinhos aqui ó, ó. Entra as espinhas aqui ó, dela aqui ó, tá vendo? Os espinhos, a espinha fica aqui ó, aí vocês vai fazendo retalheira ó, ó. Vou fazer com a faca, senão o pessoal fala, eu não tenho, eu não tenho a gilete, eu só tenho a faca, dá a mesma coisa gente ó. Aqui vocês vão ver ó, aqui vocês vão ver ó, aqui vocês vão ver ó, tá vendo os espinhos? Vocês vão passando aqui de um lado, do outro dele aqui ó, ó, e aqui ó, ó, ele vem até aqui ó, essa parte aqui é a parte do rabo ó, ó. Você já deixa aqui ó, ó, vai até lá no final, e aqui do outro lado é a mesma coisa gente ó, 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 vocês vão riscando ó, fazendo mais devagar aqui ó, pra vocês pegarem como é que é feito ó. E assim ó, ó, que é um lado e outro dos espinhos, isso aqui não tem segredo não, viu gente, isso aqui é fácil. E não precisa de ter correria, vai com calma, eu aqui tô fazendo pro vídeo não ficar muito grande ó, ó. Tá vendo? Agora, aqui ó, depois que você se riscou ó, aí ó, vocês dão uma puxadinha aqui ó, aí vai ficar mais fácil você estirar, vou mostrar a vocês aqui, fica mais fácil, aqui vocês vão vendo os espinhos, os espinhos já está saindo aqui então isso não tem segredo não pessoal, aí vai fazendo com calma, contornando os espinhos, vai contornando os espinhos, aí vocês vão puxando, vai saindo os espinhos tá vendo, agora aqui ó, vocês vão pegando ela direto aqui ó, aqui são os dedos aqui ó e aqui vocês vão limpando os espinhos, depois agora vocês só tomam cuidado para podendo espetar gente, olha pra vocês verem como é que vai ficando, tá vendo aqui ó, você segura aqui ó e vai puxando, é só segurar em cima já está retalhado, olha pra vocês verem como é que vai saindo, olha bem de pertinho pra vocês verem, puxou aqui, olha pra vocês aí ó, saiu, não tem segredo nenhum, e os dois lados vocês vão fazendo isso, é muito rápido, como está tudo retalhado, olha como é que os espinhos vão saindo, esse aqui é espinho do meio, depois nós vamos tirar os em forma de Y, agora se vocês quiserem usar a pinça aqui gente ó, aí ó, 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 com a pinça vocês vão puxando aqui também, agora eu já gosto de puxar aqui com o dedo aqui ó, porque eu já tenho mais prática, se vocês não tiver prática vocês vão puxando com a pinça, vendo pessoal, como é que vai ficando ó, 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 eu vou puxando aqui com o dedo aqui ó, que eu já tenho mais prática, é mais rápido em fazer o vídeo pra vocês, agora vocês em casa, vai com mais paciência, vocês vão com a pinça, depois eu, a pinça eu vou tirar os outros espinhos nessa aqui ó, para a pinça eu vou fazer o dedo aqui ó, não tem segredo nenhum, aí ó, olha como é que está ficando, ó, tira todos, eu vou dar, aqui é a mesma sequência pessoal, ó, vai puxando, ó, entendeu, vai puxando, os espinhos ó, a mesma sequência Vai puxando isso tudo, aí ó, praticamente já está tudo solto aqui pessoal, ó, a parte dele já está praticamente toda solta aí pra vocês verem, tá vendo? Então ela já está praticamente solta aqui gente, estão vendo aí os espinhos, tá tudo solto, ó, ele já está todo solto, agora é só puxar gente, ó, ó, aí vocês vão fazer bem devagar pessoal, só pra vocês não machucar o espinho, ó, aí ó, ó, agora se quiser deixar essa parte do rabo pra enfeitar, agora essa parte aqui gente, ó, dos espinhos, agora aqui ó, só rapar aqui ó, ó, rapo ele aqui ó, ó, rapo ele aqui ó, ó, rapo aqui sai a carcaça toda aí, ó, isso aqui vocês vão fazer o pirão, agora os outros espinhos gente, aqui ó, lá pra vocês verem, pô bem de pertinho aqui pra vocês verem, ó, e aqui é o Y que eu estou falando com vocês, ó, tá vendo? Aí com o auxílio da pinça, ó, aí ó, vocês vão tirando em forma do Y, ó, esse tá tudo aqui ó, 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 ó pra vocês verem, ó, vendo? É só vocês irem puxando com a pinça, ó, aí que vocês vão ver nisso, ó, aí ó, tá tudo aqui, ó, aí vocês vão com a pinça aqui, ó, ó, e vai puxando, ó, aí, vocês vão puxando ele aqui com a pinça, ó, é um por um gente, é trabalhoso, mas pra uma traída só, ó, aí ó, vocês vão passando a mão aqui, ó, aí vocês vão vendo ele aqui, ó, ó, aqui ó, pra vocês verem, ó, ó, tá vendo? Os Y sai tudo, ó, então aqui ó, vocês vão pegando ele aqui, ó, segura aqui e puxa, ó, ó, segura, aqui pra vocês verem, ó, segura, põe aqui, ó, e vai puxando, ó, ó, vai... Então, não tem, não tem segredo nenhum, pessoal, ó, vocês verem, segura e puxa, ó, 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 não tem segredo nenhum, eu vou tirando um pouco aqui, pessoal, pra não ficar muito comprido o vídeo, ó, vocês verem tudo com a ajuda da pinça, e aqui não tem segredão, pessoal, vocês vão passando aqui, ó, vocês vão ver, vai ficar tudo aqui exposto aqui, ó, 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 pra vocês verem, vai ficar tudo aqui exposto, aí você segura aqui, ó, e vai puxando, ó, e aqui é só vocês limpando e jogando em cima, ó, 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 aí vocês vão passando a mão, vocês vão vendo, e fica tudo na sequência, gente, ó, é os Y, ó, então fica tudo na sequência, eu vou dar um pause aqui, pessoal. E aí